O novo trailer de Tekken 8 surgiu com uma personagem bem aguardada que é a de um Kazama, Leptecos. Vamos reagir. É isso aí, mais um trailer de personagem de Tekken 8, mas antes, você está no Combo Infinito. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper, você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Vamos lá que esse trailer saiu hoje. Ele tem dois minutinhos, então vamos ver provavelmente a gameplay da Jum e o que mais aí desse retorno dela, né? Que desde o 2 ela não aparece de forma canúnica. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! Ela que é a mãe do Jum. Pra quem viu o anime do Tekken, tá ligado. 3, 2, 1, vai! 5, 1, vai! Nossa Olha o encontro Pra mostrar quem manda em casa É Será que na história O coração do Dele vai dar uma balançada O Kazuya? É Que coração, cara Pois é Caramba, que louco Caramba, o som da pancada é muito bom, velho Caramba Caramba, acho que ela vai ser bem forte Mais um personagem de Tekken Mais uma vez eles mantendo o ritmo aí Mostrando vários personagens Que mostram que o jogo Pode já estar bem próximo de ser finalizado Eu tô achando que esse jogo vai ser anunciado E lançado uns 2, 3 meses depois Assim Anunciado a data de lançamento Pra uns 2, 3 meses depois Que eles chegarem e falarem Vai sair E a personagem Tipo assim Eles vão chegar um dia aqui E falar assim Junho que o jogo vai sair em Ah Quando eles avisarem a data Vai faltar 3 meses É Tipo assim Ou menos Igual foi o Mortal Kombat Também foi bem rápido Uns 4 meses Então ó A Jun Eu não tenho experiência com a personagem Eu não joguei o Tekken 2 Foi o único Tekken Eu acho que eu não joguei Eu joguei o Não, não Eu acho que eu não joguei o 1 e o 2 Eu joguei do 3 pra frente Eu não tenho memória Nenhum do 1 e do 2 Se eu joguei Eu não sei Eu lembro A partir do 3 também eu lembro Então é provável Que eu também não joguei o 1 e o 2 E se ela apareceu Como uma personagem convidada Porque ela não tava na história Dos jogos anteriores Porque ela é dada Como morta Eu não joguei com ela Eu não tenho experiência com ela Mas ela parece ser muito legal Ela parece ter uns gameplays Voltados com uma Não magia Mas Ela tem alguma coisa mágica Ali que faz até o personagem Dá explodidinha Depois de um tempo Que ela deu o golpe nele Isso parece ser bem legal E até mesmo um pouco OP pra Tekken Que costuma ser um jogo Mais porradeiro Os caras eles tiveram Baita cuidado no visual dela Só que na hora que começa o trailer Visual dela aparece Abaixo dos demais Porque na hora que aparece o Kazoo E o Kazoo Visualmente falando Tá muito louco E daí quando aparece ela de novo Na frente do Kazoo Ela tá melhor visualmente falando Então o Tekken Parece que vai ter momentos Que ele vai aparecer muito bonito E tem momentos que ele não vai aparecer tão bonito Dependendo da luz Alguma coisa assim Que eles talvez não tenham acertado No visual do jogo Mas definitivamente Como a gente sempre fala Em todos os trailers Não é algo próximo Daquele primeiro vídeo E toda vez que alguma coisa gráfica Me chama atenção Pro lado negativo Eu lembro daquele vídeo Não tem jeito É Tá oscilando mesmo Tem vídeos que Não dá pra saber Bom Nesse caso Não pode ser iluminação Que é o mesmo cenário Os mesmos personagens Eu não sei Eu não sei Eu também tenho essa impressão Já a gente conversou sobre isso Em praticamente Todos os Os As apresentações De personagens Tem horas ali Que os caras estão Muito bem definidos E horas Que parece que tá Esquisito Mas de qualquer maneira Jun Kazama Parece ser bem OP mesmo Concordo com você E nos outros trailers Nos outros cenários Uma coisa que não me deixou Pensativo a respeito Do Momento onde A arena Termina E começa o cenário De fundo Nesse vídeo aqui No momento onde eles estão lutando Dá pra perceber um pouquinho Não é um problema igual No 7 Por exemplo No 7 Era uma quebra assim Muito grande Entre o cenário Que é a arena E o cenário de fundo Nesse daqui Dá pra perceber ligeiramente Por causa da água ali Que é uma coisa que não tinha Nos outros vídeos também Então É um detalhezinho gráfico De nada aí Que pode tirar um pouquinho Da imersão Quando a gente tá jogando Mas nada demais É uma coisa que me chamou a atenção Então ó Tekken deve ter outro trailer Em breve né A gente tá de olho em todos os personagens Que estão lançando Mas uma hora vai acabar né O jogo não vai lançar Com tantos personagens Aí eu quero saber O que eles vão fazer mais hein Acho que é terça e sexta né Geralmente Personagens É vamos ver Vamos ver Acho que Talvez no último personagem Quantos devem ter agora Mais de uns doze Nossa Já não lembro mais Deve ter bastante já É De repente ali Tá chegando perto do final E aí o último personagem Já vem com a data Quem sabe Provável Ou no evento aí Quem sabe Comentem o que vocês têm que dizer Sobre a Junkazama Se vocês jogariam com ela Se ela será uma boa personagem Não esqueça de passar nos links Que tem aí embaixo Tem oferta do J Pra vocês hein Valeu Valeu E aí E aí Tchau, tchau.